Oi criaturas! Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre aqueles momentos em que nós nos afastamos da bruxaria, que não sentimos vontade nem de acender uma vela ou de acender um simples incenso para purificar o ambiente. Se você está passando por isso ou se interessou pelo assunto, fica aqui comigo! Criaturas, se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí clicando no botãozinho aí embaixo. Se você já é uma criatura aqui do canal oficialmente, já deixa o like no vídeo e o seu comentário aí para mim. Muito bem, primeiro eu quero começar falando por que eu decidi fazer um vídeo nesse tema. Porque eu já tive também alguns momentos em que eu não queria fazer rituais, estava totalmente sem concentração até para meditar, parecia que tudo que eu estava fazendo estava errado e eu não me animava para nada com relação à bruxaria. Nem mesmo para ler um livro sobre o assunto. E foram várias vezes que eu me senti assim. Nas primeiras vezes eu me senti até culpada. Eu me cobrava demais e eu achava que eu sempre tinha que estar bem para fazer magia. Achava que eu não podia me afastar, não podia abandonar nada, senão não seria uma boa bruxa. Mas eu percebi que mesmo ficando sem fazer feitiços, nem rituais, sem meditar ou estudar bruxaria, eu estava me sentindo mais conectada do que nunca com o universo. Eu sentia quando algo ia acontecer comigo, eu tinha sonhos que sempre me passavam alguma mensagem. E eu até me sentia mais leve quando eu estava em algum lugar ao ar livre. Então depois de passar por muita coisa e refletir bastante sobre isso, eu decidi vir aqui e falar para vocês que nós não somos uma máquina. Nós não fomos feitos para ficar fazendo sempre a mesma coisa sem descanso. E todas as vezes que você se sentir um pouco afastado da bruxaria, respeita esse tempo. Não se cobre, não se force a praticar ou estudar. E também não fica preocupado, você não vai ser menos bruxo ou menos bruxa por isso. A nossa mente precisa muitas vezes de tempo para assimilar tudo o que a gente aprendeu. Se você é do tipo que estuda uma coisa, pratica, estuda outra, pratica e já vai para outra, pratica e estuda outra e pratica sem descanso nenhum, tem uma grande chance de você esquecer o que você aprendeu no começo. E provavelmente você vai enjoar rapidinho da bruxaria se você ficar assimilando muito conteúdo ao mesmo tempo. A gente tem que lembrar sempre que conhecimento a gente adquire rapidinho, lendo um livro ou vendo um vídeo. Mas a sabedoria a gente só adquire com o tempo. Então você adquire aquele conhecimento, deixa as coisas fluírem, deixa o universo te ensinar algumas lições sobre aquilo que você aprendeu. E com o tempo isso vai se transformar em sabedoria. E o que vira sabedoria a gente não esquece nunca mais. Então assim criaturas, sempre que vocês quiserem praticar alguma coisa, mas não se sentirem bem fazendo aquilo, não façam. Não é só porque o seu amigo fez um mega ritual de Halloween que você precisa fazer. Não é só porque está chegando o maior eclipse de todos os tempos que você precisa fazer algum feitiço, algum ritual. Você só vai fazer magia quando você sentir vontade, quando você sentir que você precisa daquilo. Porque você não precisa fazer magia nenhuma no dia do eclipse se você só está com vontade de deitar no seu quintal e olhar para a lua. Ou então se você só quer ficar no seu quarto ouvindo música e não está nem aí para o eclipse, faz isso. Pensa que esse momento que você está um pouco afastado da magia, é um momento de você relaxar e de você absorver. É um momento de você analisar a sua vida e quem sabe cuidar de algumas coisas que você já precisava ter cuidado antes. Tem também aquelas pessoas que se afastam da bruxaria sem querer. Por exemplo, a pessoa que muda de casa e fica um tempão até organizar tudo. Ou então a pessoa que não pode praticar magia porque a família não gosta por algum motivo. Quando é assim, você precisa esperar também. Confia, mantenha calma e continue estudando aos poucos enquanto você ainda não pode praticar. Você não precisa ter pressa para praticar nada. E tudo que é para ser seu, vai ser seu. Se a sua família acha que é tudo uma besteira agora, com o tempo, se você continuar estudando, eles vão ver o quanto você gosta daquilo e aos poucos vão te deixar praticar. E a mudança de casa também. Vai acabar logo e depois você vai começar a praticar ainda melhor, porque quando a gente está num ambiente novo, a gente tem ainda mais inspiração. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ajudado alguns bruxinhos aflitos por aí. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma ideia de vídeo que você quer ver aqui no canal, comenta aí embaixo para mim. E se você ainda não deu o like que eu pedi lá no começo, agora é a hora. Aproveita também para mandar esse vídeo para alguém que você acha que precisa. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, criaturas!